Bom dia galera, sabadão, acabando o treino com os filhotes aí, graças a Deus, aqui na Praça Zendinha, Praça MA, desejar a todos aí um grande final de semana, uma grande semana que vai iniciar, Deus abençoe, Caveira! Isso aí galera, finalizando o treinão aí, sabadão na Praça Zendinha com a família, passando aí pra desejar um ótimo final de semana a todo mundo, e Deus os abençoe, Caveira! Isso aí galera, mais um treinão finalizado, graças a Deus, que Deus nos abençoe sempre, e que essa semana que está por vir seja gloriosa, Ei Caveira! Isso aí galera, mais um treinão com a família, hoje do UFC, voltando novamente, estávamos já com saudade de assistir as lutinhas, está estudando os futuros adversários, com certeza estaremos ligados, é isso aí, bom fim de semana a todo mundo, foco sempre, Ei Caveira! 26 de janeiro, abertura oficial do CPG MMA em Puta Grossa, é isso aí galera, bom final de semana, Zendinha, Caveira!